Olá, seja bem-vindo ao Analisando os Fatos. Hoje trago uma história fascinante e repleta de mistérios que envolvem o desaparecimento do submarino Titan da renomada empresa Ocean Gate. Preparem-se para adentrar nas profundezas do oceano e explorar as intrigantes relações com o lendário Titanic, enquanto discutimos os perigos envolvidos nesse tipo de operação. Acompanhem-me nesta jornada e descubram a esperança que persiste na sobrevivência de sua tripulação. O Titã, um submarino de última geração, estava realizando uma expedição inédita rumo às profundezas do oceano Atlântico. Sua missão era explorar uma região pouco conhecida, onde muitos navios naufragaram, incluindo o famoso Titanic. A Ocean Gate estava determinada a desvendar os segredos das profundezas, utilizando tecnologia avançada e métodos de resgate aprimorados. Mas essa história traz à tona uma relação intrigante com o turismo do Titanic. Sim, aquele lendário navio que afundou há mais de um século. O fascínio pelo Titanic nunca desvaneceu, e pessoas de todo o mundo embarcam em expedições para testemunhar seus destroços submersos. O turismo em águas profundas é uma atividade cheia de riscos e emoção, mas poucos entendem a real complexidade e perigos envolvidos. No entanto, enquanto o Titã se aventurava pelas águas escuras e misteriosas, um inesperado problema surgiu. A falta de oxigênio. Um desafio aparentemente trivial se transformou em uma luta pela sobrevivência. A tripulação do Titã se viu presa em um ambiente hostil, com a esperança de retornar à superfície cada vez mais escassa. As semelhanças com o Titanic não pararam por aí. Assim como o famoso navio de passageiros, o Titã começou a mostrar sinais de fragilidade. A pressão das profundezas oceânicas colocava seu casco à prova, desafiando a resistência de sua estrutura. O pânico entre os membros da tripulação era palpável, mas a coragem e determinação mantinham sua esperança viva. Conforme o tempo passava, a situação se tornava cada vez mais desesperadora. A falta de oxigênio e a pressão constante eram adversários implacáveis. No entanto, a Ocean Gate, reconhecendo a gravidade da situação, lançou uma operação de resgate em larga escala, mobilizando equipes de mergulho especializadas e tecnologia de ponta. Enquanto o mundo observava em suspense, a corrida contra o tempo se intensificava. Cada minuto era vital para a sobrevivência da tripulação do Titã. Os canais de TVs no mundo todo mantêm atualizações diárias para milhões de espectadores, informando sobre os esforços de resgate e transmitem mensagens de apoio e esperança. Nesta história intrigante e cheia de reviravoltas, o desaparecimento do submarino Titã evoca memórias de trágicos acidentes envolvendo submarinos. No entanto, essa narrativa também nos mostra a coragem e a determinação do ser humano diante de adversidades inimagináveis. Enquanto aguardamos notícias sobre o destino do Titã e sua tripulação, devemos refletir sobre os perigos que o oceano esconde e sobre o respeito que devemos ter por ele. Além disso, a história do Titã nos ensina a valorizar a esperança e a solidariedade, pois a perseverança e o apoio mútuo podem fazer toda a diferença em momentos de crise. Que possamos acompanhar de perto essa história incrível, torcendo pela sobrevivência da tripulação do Titã e aprendendo com suas experiências, para que no futuro possamos explorar as profundezas do oceano com segurança e respeito. Tchau. 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 Tchau.